Saúdo todos os lusófonos presentes, agradeço à organização do 3º Congresso da Cidadania Lusófona o privilégio de voltar a estar presente para poder falar de uma diáspora esquecida e abandonada. Para testemunhar os caminhos percorridos por esta associação, quer em Portugal quer em Malacca, em parol das comunidades de provos cruzados que nós abraçamos como um legado construído às diásporas que este Congresso escolheu como tão importante tema para refletir. Vamos ver se isto funciona, parece que sim, está a pensar. Os caminhos percorridos pela associação. cultural Coração em Malacca, desde a sua criação em 12 de junho de 2008, cumprindo com determinação os seus objetivos na promoção e divulgação do legado de origem portuguesa como uma pérola que resta na Ásia. Uma comunidade que apesar do abandono, do sofrimento e perseguição não desistiu da sua identidade, há quase 600 anos que Portugal iniciou a mais decisiva contribuição para o progresso da humanidade. A epopeia dos descobrimentos mantém viva a cultura passado e presente que não devemos enterrar para a construção do futuro. Hoje, a comunidade do bairro português de Malacca beneficia da presença de Portugal através da Corsangue de Malacca, assim eles se conhecem. Em parceria com o Camões, Instituto Português da Cooperação e da Língua, da Fundação Oriente, da empresa Logoplast na pessoa do Dr. Filipe de Botão, o suficiente para acreditar que não está esquecida. Com o coração e sangue nas veias, não foi fácil chegar a este reconhecimento. Sem meios. Escassa comunicação social. Não deixamos de estar presentes em colóquios, congressos, conferências e outros eventos. Estabelecemos parcerias e juntamos associados e amigos com o coração em Malacca. Hoje, dia 1 de abril de 2015, anunciamos publicamente e em primeira mão o início do projeto de saúde para Malacca, financiado a 100% pela Fundação AMI. Sob a responsabilidade da Associação Coração em Malacca, projeto que nasceu com a visita do professor Dr. Fernando Nobre ao bairro português de Malacca. Aproveitando este momento para citar a recomendação da nobreza e amor às diásperas, expressa pelo benemérito presidente da Fundação AMI, ao informar pessoalmente a aprovação do referido projeto, envia-me esta mensagem. Que fique bem assinalado o nome das nossas instituições e de Portugal. Que eles saibam que os não esquecemos. Um abraço, Fernando Nobre. Assim, em diáspora, é o modo de ser português. Este cantar das palavras é a língua que nos define entre a diversidade das comunidades. Dizia Vieira, a alma portuguesa é a razão da lusofonia. Diásporas que devem ser amadas e respeitadas em todas as regiões e comunidades, sendo a lusofonia a obra agregadora. Ser e estar em diáspora é o levar, é o dispersar, é o agregar, é a defesa e não o ataque. Ser e estar são verbos onde existem grandes contradições. O que faz pelo reforço da língua, enquanto CPLP, como se comporta e defende perante o mar, perante a cultura, perante a língua. Enquanto lusofonia está banhada pelo azul do mar, lembrando Virgílio Ferreira, da minha língua vejo o mar. A CPLP, como uma sociedade oceânica, no seu caminho de oportunidades, terá como responsabilidade expandir os valores da humanidade que representa, onde fazem parte todas as diásporas. Duas décadas passadas, verificámos que os interesses económicos e políticos se apoiam aos interesses sociais e comunitários. As comunidades onde coabitam pessoas são a maior riqueza do mundo. Sem esta abrangência respeito para os povos que as constituem, diásporas, que nela desejam viver, não será possível a conciliação da CPLP. Estando neste desvio, a raiz e a falta de visão e de pensamento dos interesses linguísticos e culturais, como potencial de cooperação que se pretende ser puro e abrangente. Cabe à sociedade civil organizada democraticamente, com a sua força passiva, a continuação da reivindicação da justiça social, apoiando e reforçando os governos para um trabalho conjunto de progresso, de sustentabilidade e de respeito pelas diversidades das comunidades falantes e não falantes. A sociedade civil onde vivemos não existe hoje para retirar governos a lugares de poderes. Sabemos que não é parte dos governos, mas é uma luz de apoio e de entendimento na ajuda à cooperação, nas suas nações, estados, comunidades e regiões. Afirmamos que os governos se perderiam sem a sociedade civil. Assente na sua história, cultura e nos espaços que construíram e neles desejam viver, com a dignidade a que todos têm direito, expresso na Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral da ONU a 10 de dezembro de 1948. Como demonstração do nosso espírito lusófono e para abraçar todas as mulheres e homens lusófonos, termino com um poema de gente da lusófonia, abrindo uma chanela poética sobre um mundo que vai afastando cada vez mais do que é autêntico. O poema é de Álvaro Magalhães, publicado em 2000, no Porto, publicado pelas edições ASA. O Caçador de Borboletas Sorridente, ao nascer do dia, ele sai de casa com a sua rede. Vai caçar borboletas, mas fica preso à frescura do rio que lhe mata a sede ou ao encanto das flores do prado. Vê tanta beleza à sua volta, esquece a rede em qualquer lado. E antes de caçar, já foi caçado. À noite, regressa à casa, cansado, mas estranhamente feliz. Porque a sua caixa está vazia, mas diz-se suspirando. Que grande caçada e que belo dia! Antes de entrar, limpa as botas num tapete comprido de pelos e sacode, extraído, as muitas borboletas de mil dos cores que lhe pousaram nos ombros e nos cabelos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.